Oi, meu nome é Vanessa e hoje eu vou falar sobre... Hoje é dia de benzimento, né? Vou falar nesse vídeo como que vai ser esses encontros, né? São encontros semanais. Então, toda segunda-feira, às 19h30, nós vamos abrir os portões, 8 horas em ponto a gente fecha. Então, se você chega 8h20, 8h05, 8h20, você não entra, tá? Então, 8 horas em ponto a gente fecha e o trabalho termina às 22h. Essa ideia de fazer o dia de benzimento, ela surgiu num trabalho espiritual e foi quando eu percebi a urgência do plano espiritual, das forças espirituais que lutam a favor da gente, né? De buscar fontes, lugares, pessoas para fazer trabalhos de cura, de fechamento de corpo, de proteção espiritual, de mudança de padrão. Então, a ideia de ter esse dia do benzimento é de resgatar a cultura antiga, né? Dos passes, das rezas, das ervas, num trabalho de muito amor, num trabalho de muita fé, num trabalho de muita entrega, de muita reza. E esse trabalho, ele é para mudar a vibração se você está com pensamento negativo, com obsessores, com sentimentos muito pesados, muito negativos. Então, é legal você vir, é legal você vir para se purificar e também levar isso para outras pessoas, chamar outras pessoas para unir força nesse encontro, nesse grupo, né? E quando você já estiver bem, ou se você já estiver bem, vem mesmo assim para trazer a sua fé, para trazer o seu amor, para trazer a sua força, o seu ancoramento para um trabalho de cura para todos nós, né? Porque esse trabalho, ele não é só para mim, ele não é só para você, ele é para todo mundo, inclusive para as pessoas que não estão presentes, porque isso vai refletir nos familiares, isso vai refletir no trabalho, isso vai refletir na vida. Então, por efeito cascata, ele vai beneficiar a todos, né? Então, a ideia é levar mais amor, mais cura, mais fé, mais amparo para todos nós, né? É um trabalho gratuito, então, você não precisa trazer dinheiro, você precisa vir com o coração aberto e com fé, que é a base para receber um benzimento. E nós vamos ter um altar, né? Esse trabalho, ele é ancorado por São Bento, São Paulo, São Pedro, Mãe Maria, o Mestre Jesus, nós temos a força dos pretos velhos e dos caboclos, trazendo a sustentação para o dia de benzimento. Então, nós vamos ter um altar, e nesse altar você pode colocar uma garrafinha com água para benzer, né? Para ficar uma água benta para você. Um objeto, ou um santo, ou um terço, enfim, algo que você sinta que precisa receber uma oração, que precisa se tornar bento, santo. Então, você pode trazer e colocar no altar também. Eu espero que vocês venham, e que esse dia, ele seja um dia sagrado para todos nós, e um dia de benzimento. Espero vocês lá.